Olá, o nosso assunto também é tecnologia. Quantos programas já não vimos sobre os avanços cibernéticos, robôs, viagens espaciais, ameaças e oportunidades do mundo virtual? Mas uma pergunta, do que vale tudo isso, toda essa modernidade, se ela não chega a mim, a você, a toda a sociedade? Não existe governo, cidade inteligente, se o cidadão não tem acesso, não tem internet, não tem celular, não tem nada. O uso da tecnologia faz parte, mas não é, vou usar a tecnologia ou não vou usar a tecnologia, porque isso já está acontecendo, não é uma escolha. A tecnologia aplicada ao território, a tecnologia a serviço do cidadão, a tecnologia a serviço de uma melhor qualidade de vida das pessoas. Entendeu agora por que o nosso assunto também é tecnologia? Porque vamos discutir as cidades inteligentes, e nas cidades inteligentes, nada pode ser feito sem levar em conta as pessoas e como elas se relacionam com o ambiente à sua volta. Complexo? O tema foi trazido ao Senado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Uma discussão está começando. Pensar as cidades inteligentes para as pessoas, com serviços eficientes, com a incorporação da tecnologia, mas pensando nas pessoas, é premissa fundamental do nosso trabalho. A tecnologia aplicada ao território, a tecnologia a serviço do cidadão, a tecnologia a serviço de uma melhor qualidade de vida das pessoas. Então essa é a nossa visão. Nós temos um grupo de sistemas e soluções para cidades inteligentes, esse é um grupo muito importante, senador, que é onde nós vamos ouvir a indústria. O que a indústria tem para oferecer, quais são as facilidades, que soluções mais baratas, quanto custa, mais efetivas para a realidade brasileira. A gente tem que falar sobre quais são os nossos objetivos. A gente não pode falar sobre a transformação digital em si, sobre a tecnologia em si. A gente tem que vincular isso em um debate sobre valores e sobre ideias sobre qual tipo de cidades a gente precisa no siglo XXI. A ideia da Câmara, senador, é que cada ministério aplique os seus recursos para cidades inteligentes no âmbito do programa. Então, por exemplo, se eu tenho lá o Ministério de Minas e Energia querendo investir em postes inteligentes, postes que são conectados, que têm câmeras de vídeo monitoramento, que têm lâmpadas de LED com iluminação, energia solar. Então, a ideia é que o Ministério de Minas e Energia aplique esse projeto no âmbito do programa de cidades inteligentes do Brasil. Uma cidade inteligente é uma cidade que pode se utilizar da tecnologia para promover processos mais inclusivos, processos mais sustentáveis de desenvolvimento e que considere processos mais racionais na prestação de serviço à população. Então, toda cidade digital é inteligente? Não. A tecnologia é serviço da população, não de determinados grupos ou setores. Depois do conceito, vamos apresentar a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes. É isso mesmo. É o documento que vai preparar o país para as novas tecnologias. Isso envolve união, estados, municípios, organizações sociais e iniciativa privada. Um documento único com regras claras para a elaboração de políticas públicas. Então, esse é o objetivo da Carta. A Carta se constitui no marco referencial do que vem a ser uma cidade inteligente. Nós trabalhamos em parceria, nós trabalhamos com território, então nós precisamos das parcerias com ministérios, com os entes locais, com a academia, com o setor privado. Em abril de 2020, será a terceira oficina da Carta, onde já será apresentada a primeira versão, que já vamos ter uma primeira versão da Carta pronta. Em maio de 2020, a consulta pública. E aí o processo, nós esperamos, estamos trabalhando para isso, para o lançamento do produto Carta mesmo, em julho agora desse ano. Mas se o governo investir e houver uma atuação premente no sentido de desenvolver as cidades inteligentes, as cidades 4.0, nós chegaremos a 27 bilhões de dólares em cinco anos. Então, a gente está aqui para perseguir os 27 bilhões. E essas quatro áreas foram priorizadas e em cima dessas quatro áreas foram criadas quatro câmaras. E nós estamos aqui falando exatamente da Câmara de Cidades 4.0. O primeiro nível ali seria o nível de planejamento, ou seja, a cidade que está se planejando para ser uma Smart City. A maioria das cidades do Brasil sequer tem planejamento, sequer que isso conste da lei orçamentária da cidade. E a ideia é que nós possamos discutir com todos os atores, principalmente com o MDR, que é o nosso parceiro, irmão siamês, nesse projeto, de que maneira que nós vamos levar o Brasil a ter Cidades 4.0. Sem informações, sem comunicações, sem conectividade, é muito difícil ter uma cidade inteligente. Óbvio que as cidades que não têm essa infraestrutura não devem ser abandonadas. Óbvio que existem projetos para essas cidades. Mas entendemos que a base para uma Smart City é a infraestrutura de TICs. E temos um grupo, que é o grupo aqui mencionado pela secretária Adriana, da Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, que, vamos dizer, seria o framework regulatório de todo esse trabalho. Quando eu tiver essa avaliação no nível nacional, 5.570 cidades do Brasil tendo preenchido isso, e nós tivermos uma visão adequada, aí sim nós vamos ter um plano. Tipo, agora, o que é que nós vamos fazer? De que maneira que a gente vai levar as cidades obedecidas às suas particularidades a um nível de maturidade melhor? Então, a ideia é que depois disso a gente possa ter um plano, e a ideia é que a gente já tenha esse plano ainda esse ano. E ela, que já atua em parceria com o governo brasileiro, falou sobre a experiência alemã, que, aliás, já tem a sua carta de cidades inteligentes. E contar as experiências da Alemanha no processo da formulação da política pública sobre cidades inteligentes. Obviamente, os contextos são bem diferentes, e a ideia nunca foi, também, dessa cooperação, de copiar as ideias, as políticas alemães para o contexto do Brasil, porque isso não é possível de jeito nenhum. O Brasil e a Alemanha são parceiros globais para o desenvolvimento sustentável. E nessa troca de experiências, os dois países entenderam que a transformação digital nas cidades tem um papel importante para desenhar o futuro das cidades nos dois países. E como a Alemanha estava no processo de formular uma carta alemã para cidades inteligentes, foi um momento maravilhoso de troca e de inspiração mútua. E o Brasil tomou essa ideia e começamos com esse processo preparatório. A gente está observando, está vivenciando os impactos da transformação digital. Estamos vendo tecnologias disruptivas, estamos sentindo impactos, por exemplo, na habitação, nos preços de aluguel, preços de habitação, pelo Airbnb, outros sistemas, outras tecnologias disruptivas. E a gente não tem as ferramentas para responder, para endereçar essas tecnologias disruptivas. As pessoas estão relacionando de outro jeito, estão comunicando de outro jeito. A gente, como prefeituras, tem que adaptar nosso planejamento urbano. Eles formularam um conceito, uma definição sobre cidades inteligentes e é isso que vocês vão ver. Que, na verdade, é uma visão de cidade, porque não é possível diferenciar essas duas coisas. É uma cidade diversa e aberta, participativa e inclusiva. É uma cidade que adota as metas da neutralidade climática e eficiência do uso de recursos. É segura e preserva a liberdade. Estamos falando sobre questões que tipo de cidades que sejam sustentáveis e inclusivos a gente quer ter, agora e no futuro. A transformação digital é um processo social, cultural que está acontecendo. Então, a gente tem que achar boas práticas, estratégias para lidar com a transformação digital e utilizar isso para um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Todos esses elementos que a gente falou. E isso é, principalmente, uma cidade inteligente. O uso da tecnologia faz parte, mas não é, ah, vou usar a tecnologia ou não vou usar a tecnologia. Porque isso já está acontecendo, não é uma escolha. Isso está acontecendo com cidadãos, principalmente. E vamos abrir uma janela rápida para a Estônia, antiga república da ex-União Soviética. Pequena, mas referência mundial, quando o assunto é cidades inteligentes. Vamos implantar a cidade inteligente em uma cidade, ponto. Aí vamos fazer, deu certo, e implanta o resto do Brasil. Das cidades que eles estão construindo a partir do zero. A Áustria tem alguns programas de construção de uma cidade inteligente do zero. E é interessante, senador, que a gente teve lá. E a primeira coisa que eles fazem na cidade é hospital, metrô, escolas. Depois eles constroem as residências. Então, isso mostra realmente um planejamento de médio prazo para você chegar no nível de maturidade adequado e trazer qualidade de vida para as pessoas. Mas o fato é que hoje nós temos vários casos isolados de cidades inteligentes no Brasil. Temos bons casos, mas são isolados. Quando você pensa em Curitiba, você vê um caso de sucesso. Mas quantas Curitibas nós temos no Brasil? Nós temos poucas, infelizmente. E isso mostra que falta ao nosso país uma organização nacional, um trabalho interministerial, um trabalho, vamos dizer assim, interfederativo, envolvendo todos os entes da federação, para termos uma visão sobre cidades inteligentes para o Brasil, que seja uma visão de médio prazo, algo que a gente possa perseguir durante muitos anos. Outra pausa agora, para conhecermos a legislação que já temos e que está servindo como base para dar impulso às cidades inteligentes. A internet das coisas essencialmente é conectar dispositivos para fazer alguma coisa. Então podem ser medidores, podem ser atuadores, podem ser qualquer tipo de dispositivo que tenha alguma conectividade. Algo que não tem conectividade é simplesmente uma coisa, pelas definições do próprio decreto e intuitivamente parece bastante óbvio também. Ele vira um dispositivo de internet das coisas no momento em que você consegue colocar conectividade nele, que ele consegue fazer algo e mandar esta informação para algum lugar ou você consegue pedir para que ele execute alguma função. Esse é o conceito geral do que é o internet das coisas, o que é esse ecossistema, o que é esse ambiente. O Brasil de tantos Brasis, da TV digital e rumo ao 5G, mas da falta de água potável e saneamento básico. Os desafios de quem quer ser tecnológico sem a infraestrutura necessária. A gente tem pelo IBGE em torno de 13.500 localidades, que são não-sede e que não têm a cobertura 4G. Então esse é o nosso cenário. Em termos totais, o Brasil tem em torno de 16 mil e alguma coisa localidades mapeadas pelo IBGE, 13.500 ainda carecem de cobertura 4G. Parte do nosso desafio está exatamente nesse ponto. Além da discussão de cobertura rural, se queremos levar a agricultura 4.0 também, é uma das verticais de todo esse debate, então necessariamente a gente tem que levar cobertura para a área rural também. E o modelo de rodovias é uma demanda que já vem aparecendo há algum tempo, que é essencialmente o quê? Cobrir as nossas estradas. Principalmente por questões de segurança, quando você quebra o seu carro na estrada, esse tipo de coisa, ter cobertura celular ajudaria muito no atendimento. Então é parte do desafio também garantir cobertura em rodovias também. O desafio de curto prazo, os investimentos em saneamento, em habitação, em mobilidade, com os desafios da cidade inteligente. Como compatibilizar esses desafios? Você tem a tecnologia disponível, mas você não tem um bom projeto. Então, a ideia de que o BNDES agora atua na estruturação dos projetos, montando o projeto de pé, é o nosso grande drive do momento, o grande vetor de atuação no momento, e que nós chamamos lá da fábrica de projetos. Então nós temos agora um desafio de já termos mais de 200 projetos na nossa carteira de atuação. Essa questão das antenas, dos postos, com a iluminação pública, você poderia ter efeitos sinergias. Ao trocar a lâmpada de sódio por LED e fazer todo o sistema de monitoramento por telegestão, implantar esse sistema, você já poderia ter também acoplado as antenas para o 5G. Então, a iluminação pública ainda oferece os projetos de iluminação pública. Temos aí 10 projetos mapeados. Nós temos um projeto de criar uma grande força, uma força-tarefa para implantar o georreferenciamento dos municípios brasileiros. Então, a gente acredita, desde lá do primeiro, desde 1998, que o primeiro passo para uma cidade tornar-se inteligente é ela ter o seu mapa urbano georreferenciado. Então, todos os imóveis cadastrados, georreferenciados, com codificação. Você tem uma rede de fibra óptica na cidade, senador? Você ligar a escola é muito fácil. Mas aqui já tem há muito tempo e nunca ligado. Aí eu ia chegar no ponto de um outro programa que não é nosso, a gente apoia, que são os programas de conectividade do MEC. Então, o MEC tem um programa de educação básica conosco, que se chama Educação Conectada, em que a gente já ligou esse ano, um ano passado e uma parte já desse ano, quase 8 mil escolas rurais com internet via satélite, utilizando o satélite brasileiro. Então, foram quase 3 milhões de alunos que já estão tendo acesso à conectividade. E você deve estar pensando, com tanta tecnologia, serviços públicos digitais, quem vai cuidar da nossa privacidade? O sigilo dos nossos dados. A Nicole Ferreira do Paraná. Atualmente, os setores privados lidam constantemente com hackers. Passando para o setor público, o alvo aumenta. Onde fica a segurança? À medida que você vai digitalizando e conectando mais coisas na vida do cotidiano das pessoas, a questão de segurança começa a aumentar o risco de vulnerabilidade, como foi bem comentado. A Anatel está atenta à parte tecnológica desse fenômeno. Segurança não é só tecnologia, ela envolve comportamento também. A gente já sabe que hoje isso já é um risco às cidades, um risco à violação dos dados, um risco à violação da segurança e da intimidade das pessoas. Então, tem uma discussão envolvendo 5G sobre isso, mas também vai ter uma discussão no que diz respeito à infraestrutura de conectividade segura para as pessoas. Eu acho que esse tema da segurança cibernética é um tema principal também para os municípios. A gente tem que tomar em consideração, se os municípios começam a prestar mais serviços urbanos com ferramentas digitais, com sistemas integrados digitais, a vulnerabilidade dos municípios também aumenta no âmbito de ataques de hackers, etc. Então, trabalhar a questão de segurança de dados, a questão do monitoramento. Então, nas cidades hoje estão sendo as câmeras, monitoramento está muito... Como é que fica essa questão com a privacidade das pessoas? Como é que se trabalham os dados abertos? Então, nós temos toda uma parte de regulação que é bastante densa e que precisa ser maturada, ser amadurecida e ser constituída e posta para a discussão no Congresso e ser publicada, em instrumentos normativos e instrumentos legais. E você já ouviu falar em construção de cidades inteligentes, sem investimento, dinheiro. Gente, não vai dar certo se a gente não coloca isso no orçamento municipal, no orçamento nacional. Se a gente quer lidar com esse tema e a gente quer gerir uma transformação digital para um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo, a gente tem que alocar recursos e tem que integrar isso em linhas de pesquisa, em programas de educação e em formas de capacitação. Não adianta só fazer um projeto de habitação, de mobilidade. Temos que fornecer uma abordagem intersetorial, tem que estar alinhado com os objetivos da carta e tem que incluir cooperação com o setor privado, com a pesquisa e com a sociedade civil. Porque isso é um incentivo para os municípios de começar a trabalhar com abordagens mais colaborativas e mais integrados sobre as cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Agora nós estamos com condições de criar modelos via concessões, via PPPs, para tirar esses projetos integrados do papel. Sem esquecer dos investimentos básicos, saneamento, mobilidade urbana, metrô, transportes públicos, habitação, mas também pensando em nova fronteira tecnológica da banda larga, da conectividade, para implementar novos serviços e aumentar a qualidade de vida da população. Então, vamos para as considerações finais. Com a palavra, os especialistas. E a gente pensa também muito nos serviços prestados à população pelo poder público local. Então, melhorias da gestão, a construção de uma inteligência territorial nos níveis, na escala local. A gente conseguir prestar um melhor serviço, um serviço mais ágil, mais eficiente, mais transparente para a sociedade. E também fazer com que o poder local conheça o seu território, ele se aproprie do seu território. Tecnologia não falta. O que falta é a gente bem utilizar essa tecnologia de forma a transformar isso em bons serviços. Existe dinheiro disponível para isso, mas as cidades não estão habilitadas a usar esse recurso. Até porque a maioria das vezes não tem planejamento. O cara chega lá e fala assim, eu quero botar câmera na cidade, o máximo que ele consegue fazer. Câmera é muito bom, mas se não houver um programa estruturado para desenvolver a cidade, aquilo não vai ter muito resultado. Para evitar cercear a inovação, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso em regras regulamentares e esperar para ver como o mercado se desenvolve primeiro, antes de colocar regras. Um grande desafio é conseguir colocar todos os nossos municípios com background fibra ótica. Mas você vê que isso vem mudando de cenário palotinamente. A gente tem hoje em torno de 1.805 municípios, dos nossos 5.570, ainda sem backhaul de fibra. Então, pensando em planejamentos de longo prazo, é importantíssimo a gente fechar este gap, seja no curto ou no médio prazo, para a gente poder ter, pelo menos em termos de infraestrutura, a capacidade de entregar tudo o que se quer para as cidades inteligentes, tudo o que se quer para a saúde, para a educação, para o agronegócio. Então, a gente precisa ter integração dos entes federados. Isso é fundamental. Acho que o projeto Cidades Inteligentes tem que ter uma política nacional, que não pode ser de governo, tem que ser uma política de Estado, que dá para começar e acabar e mudar tudo de novo e tal, de 4 em 4 anos. Eu vi agora uma pesquisa recente, o atendimento do serviço público hoje, pessoal, personalizado, fica quase, acho que R$ 48,00 para cada atendimento no serviço público. Se fosse online, baixaria para R$ 1,20, ou seja, 97% de economia. Aqui é a mesma coisa. Estou visitando as escolas, não tem banda larga nas escolas, no DF, que é a capital. Pode ter na porta da escola, mas lá dentro não tem nada. Zero de... Então, como é que você vai criar um negócio se o próprio, a escola, que é fundamental, esses alunos aí, coitado, não tem... É quase que uma punição botar um aluno na escola hoje pública, né? É um castigo, né? Diferente do que era antes, que você ia com prazer, com vontade, né? Se não botar banda larga nas escolas, tecnologia nas escolas, em primeiro lugar, a gente vai estar começando mal. Não existe governo, né? Cidade inteligente se o cidadão não tem acesso. Não tem internet, não tem celular, não tem nada. Então, cidade inteligente para quem? O que está acontecendo no Brasil também com a questão do governo eletrônico, vamos dizer assim, o que tem, a digitalização está sendo feita, mas toda a burocracia está sendo também digitalizada e... Então, a tecnologia não está vindo para desburocratizar. Isso simplesmente está passando para o... digitalizando e mantendo a burocracia. Então, a gente precisa melhorar isso também nessa questão da... das cidades inteligentes, hein? A economia digital, as transformações econômicas e as oportunidades que surgem com o processo de transformação digital. Os polos de TICs, das rotas de TICs, polos de soluções tecnológicas como dinamizadores da economia, Cerrado Digital, Mangue Digital e Recife. Nós temos os polos de economia circular, né? O conceito da circularidade, da utilização dos recursos que podem ser utilizados evitando problemas com resíduos, a valorização econômica do chamado resíduo, né? Então, são polos que surgem a partir de soluções que a transformação digital proporciona. Então, são novos nichos econômicos que surgem. A partir daí também trabalharemos isso. Me preocupa, sim, essa compra de equipamento porque comprar as coisas é mais fácil, né? Mas sem se preocupar com a infraestrutura, com capacitação, entendeu? Então, eu acho que esse planejamento é fundamental. E o Em Discussão fica por aqui. Gostou? Compartilhe. Entre no nosso site. Participe. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho